Não é permuta, mas começamos o dia com... Só filmando os outros mesmo, né? Que ano novo quer? Não é permuta! A gente que fala aqui, ó! É... Eu ia te contar durante a viagem, mas eu não consegui. Ah, não conseguiu? Eu não queria que você descobrisse desse jeito. De quem é essa criança, Joana? Nossa! É nossa! Você sabe muito bem o que eu tô te perguntando! Eu achei que eu amava a Paola e até falei pra ela que amava. Mas eu menti. Eu não sabia o que era amar. Até que você me beijou. É sério? É sério? Ih! Você vai pra casa com a gente? Ai, meu Deus! 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 É sério! Eu não sigo nessa! Eu não sigo nessa! Eu não sigo nessa! Você me falou que foi nessa, né? Agora vai ser do meu jeito. Eu não sigo nessa! Eu não sigo nessa! Eu não sigo nisso! Eu não sigo nessa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês continuem aí que eu já volto, tá? Continuem, por favor. Eu não faço nada com a pessoa? Você tá rindo por quê? Tô rindo, não tô chorando. A pessoa me deu um samba na cara! Eu vou bater mais ainda! Você quer roubar meu lápis? Parece que o jogo vi... Ai! A pessoa me deu um samba na cara, tá? Isso é engraçado, tá? Muito engraçado. Depois de me perder muito pelo caminho, muita troca de localização, alguém me encontrou. Obrigada! Muito obrigada! Não tô perdida mais! E agora eu vou começar a festa! Oi, gente! Tô aqui pra dizer que a Pri me abrigou aqui numa festa maravilhosa, tá? Tô aqui pra dizer que a Pri me abrigou aqui numa festa maravilhosa, tá? Gente, inclusive, se vocês quiserem me seguir, tá? Vou deixar meu Instagram aqui. Tô aqui pra dizer que a Pri me abrigou aqui numa festa maravilhosa, tá? Tô aqui pra dizer que a Pri me abrigou aqui numa festa maravilhosa, tá? Não, 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 não. Coração pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa, Nele cabe o que não toca na desperta, cabe o teu amor. Eu convido a você o que há de melhor, a minha companhia, a sua lua e o mar, maravilhosa. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou, sua caralho é paz, meu amor, por favor. Ô Paula, feliz 2019 já, tá? Só se eu descer a saia, o homem todo. Corre, vamos correr então. Tudo bom? Ai, eu tô fazendo banho. Eles são novos, ô. Happy New Year. Caralho, ô. Muitas cores pra vocês esse ano, muitas cores. Muito bom toção na vida de vocês. Suor. Não, mas de primeira vez do ano é nosso. Olha, eu acho... O que é isso? Música Gente, olha isso Serviço completo, maravilhoso Bianca, aprende, tá? Ele fez pra mim, tá? Amigo, me dá, amigo Me dá, amigo Me dá aqui